A gente volta a falar da Operação Varredura em Tambacuri, que tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas. Uma apreensão chamou a atenção dos policiais, foi um rádio comunicador com as iniciais de um grupo criminoso. O Fantônio Pesso e o Vitor Cui acompanharam a atuação dos policiais e vão contar detalhes. É, Fantônio! No começo, nós estamos na sede da Polícia Civil de Tambacuri, onde a Polícia Militar e a Polícia Civil encerram a primeira etapa da Operação Varredura. Conversar com o delegado Arthur Vieira, delegado, sob o aspecto da estratégia, atingido o objetivo? Sim, atingido o objetivo. Nós sempre procuramos trazer segurança para a população, bem como fazer com que os criminosos não se sintam à vontade dentro dessa cidade. E em relação ao material apreendido, muitas informações importantes? Sim, apreendemos celulares, quantias em dinheiro, bem como um rádio comunicador com o insígnio do Comando Vermelho, além de uma porção considerável de drogas ilícitas. Agradecer aqui. Tenente Reinaldo, com relação às apreensões de parte da PM, algo chamou a atenção nessa ação? Sim, como foi mencionado pelo delegado, além da questão do rádio comunicador, vários aparelhos celulares foram apreendidos, o que vai nos ajudar bastante nas próximas ações. E a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, o Poder Judiciário e o Ministério Público, juntos estaremos adotando várias medidas para conter esse avanço criminal na região. Chama atenção também a questão da apreensão de celulares. Sim, o celular hoje é uma das ferramentas mais utilizadas pelos criminosos e nós temos mecanismos para monitorá-los e buscar essas informações para subsidiar a busca por outros mandados de busca e apreensão. Informação também de um extrato bancário apreendido? Sim, isso também. A princípio, essa pessoa não tem condições financeiras para ter aquele valor. Com certeza, a Polícia Civil trabalhará essa informação para outras atividades. Agradecer o Tenente Renaldo Martins. Bom, Nicomézio, então aí as informações da Operação Varredura, evidentemente as autoridades vão fazer um fechamento mais ao final da manhã. E no MGR Record nós vamos trazer mais detalhes a respeito da Operação Varredura na cidade de Tambacuri. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço para o Balanço Geral. É isso aí, mais uma vez está feita a chamada para o MGR Record 655 com o amigo Saulo Bernardo.